A fazenda, a fazenda, na fazenda bem linda, bem bonitinha, tinha cerca, tinha grama, tinha cavalo, tinha porteira, tinha rua, tinha grama, tinha galo, tinha porco, tinha galinha, tinha pintinhos. Ovelha, cabra, boi, vacas atravessando a cerca para passar do outro lado para encontrar o boi. O boi pulando a casa para encontrar as vacas, só que deu errado. Então o boi vira para os lados contrários e a vaca para o lado contrário. Então o boi e as vacas não se encontraram. É uma história bem louca. Rio Pintinho está piando. Então essa aí é a fazenda da minha historinha imaginária. O próximo agora é a... Vamos adivinhar, é a... Savana Africana. Onde tem animais como as girafas, que têm longos pescoços compridos. Também vemos os cangurus pulando, saltando na savana africana. E depois vemos... Leão e uma hiena, um guepardo. Um guepardo. E depois vemos essas criaturas passeando livremente nessa savana. Vemos elefantes e rinocerontes passando e se respeitando, bebendo a água da savana. Então esse é o fim da história.